Seis empresas que participaram da licitação para o fornecimento de novas câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado de São Paulo entraram com um recurso solicitando a suspensão do edital por supostos indícios de fraude no processo. O edital para a contratação de 12 mil novas câmeras corporais foi publicado em maio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre as novas funções estão a integração com o programa Muralha Paulista e o compartilhamento de registros de áudio e vídeo automaticamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário e demais órgãos de controle. Porém, a mudança mais polêmica foi o acionamento do equipamento pelo próprio agente que a estiver utilizando. Ou seja, a gravação deverá ser realizada de forma intencional e não mais ininterrupta, como ocorre atualmente. Em 10 de junho, o pregão para a escolha da empresa que forneceria as novas câmeras contou com a participação de 14 concorrentes. A vencedora foi a Motorola, que ofereceu o menor preço de R$ 360,00 por equipamento. As seis empresas que entraram com o recurso pela suspensão do edital alegam que a Motorola não entregou documentos solicitados no edital, entre eles que comprovassem certificação da Anatel. E as câmeras da Motorola também foram aceitas com um botão para excluir o conteúdo gravado, recurso vedado na licitação. Ainda segundo as empresas, a Motorola teve mais oportunidades para realizar testes dos produtos, sendo que um dos testes foi, inclusive, acompanhado por uma empresa que integra a comissão julgadora da proposta. O recurso que pede a suspensão do edital será analisado pela Justiça. A gestão do governador de São Paulo mudou a postura quanto à utilização das câmeras nos uniformes dos agentes de segurança. Tarcísio de Freitas se posicionou contrário ao equipamento durante a campanha de 2022. E ano passado, retirou 15 milhões de reais da verba destinada ao programa. Recentemente, o governador e o secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritch, reconheceram que a utilização das câmeras é positiva, tanto para os agentes quanto para a população, e optaram por ampliar o programa. Segundo o levantamento da FGV realizado em 2022, o uso do equipamento nos uniformes da PM de São Paulo evitou 104 mortes. Já um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que a letalidade dos policiais em serviço foi a menor da história em 2023. A Polícia Militar do Estado de São Paulo informou em nota que as denúncias são infundadas e que a contratação das 12 mil novas câmeras estão em curso, cumprindo rigorosamente todas as determinações da lei. Atualmente, o processo está em fase de análise de recursos administrativos e os eventuais questionamentos apresentados serão respondidos dentro do prazo legal.